Rejubila, filha de Seu, regozija-te, Jerusalém. Vê o rei da glória, vê o teu Senhor, vê o rei da paz, da graça e do amor. Rejubila, filha de Seu, regozija-te, Jerusalém. Salve, salve, filho de Davi, salve rei bendito e santo de Israel. O teu povo aguardo, eterno reino teu, reino de justiça, reino celestial. Salve, salve, filho de Davi, salve rei bendito e santo de Israel. Salve, salve, filho de Davi, salve rei da graça, princípio da paz. O teu trono santo sempre existirá, pois tu és o Filho, dono e potente Pai. Salve, salve, filho de Davi, salve rei da graça, princípio da paz. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve. Obrigado.